VAMOS LÁ, VAMOS CONTINUAR, VAMOS CONTINUAR COM O ASSASSIN'S CREED Ó, ó os fogos, 31 de dezembro de 2017, 11h50 da noite, daqui a pouquinho vai começar os estouros aí Ó, daqui a pouquinho começa, aí como eu tô meio doente e tá garuando ali fora, eu não vou pra rua E eu não vou pra rua Então eu vou dar uma olhada nessa, nessa interrogação aqui, e daí eu já vou direto Cadê a interrogação? Cadê a interrogação? E daí eu já vou direto pra mais uma missão principal, tô quase, quase chegando ali no level 30 Jogaço, hein? Jogaço Um dos grandes jogos de 2017 aqui, recomendo pra quem tá na dúvida Ah, nunca joguei Assassin's Creed, ou então joguei bastante Assassin's Creed e tava meio decepcionado Assassin's Creed estava mais do mesmo de uns tempos pra cá Pois bem, esse aqui pode ser o seu Assassin's Creed, hein? A sua primeira vez com o assassino do credo Ou o seu retorno? Nossa, que susto, aquilo ali é um coqueiro E esse Cazabra aqui? Daqui a pouquinho é ano novo, hein? Minha família tá longe, eu tô sozinho aqui Que eu tenho que trabalhar Então, nada melhor do que passar um ano novo na segurança da minha casa Na proteção contra as forças da natureza e jogando um Assassin's Creed Maravilha Opa, já achei o deserto branco e agora o deserto negro Tumba do nomarca, nossa nomarca, é um monarca ao contrário Nossa, tem coisa pra caramba nessa tumba aqui, hein? Não tem inimigo, então vou explorar Nossa, o que que aconteceu aqui, gente? Bom, eu tenho... Olha aí, olha os fogos Deixa eu ver, dá pra passar pra cá? Eu só posso ir por essa porta aqui, tá? Por essa porta mesmo que eu vou Que caia sobre você a pior das maldições Que isso seja visto por todos que pensam em perturbar o local de descanso de Tefbi III Pegue oferendas dele Profane as honras que são só dele E você será consumido pela fornalha dos seus ritos de execração Olha isso Gente, o que que aconteceu aqui? Será que essa galera veio pra roubar os tesouros do... Vem que ele tá falando ali irmão contra irmão Quer ver? Olha lá, ó Todos morrerão como inimigos Irmão se voltará contra irmão Amigo trairá amigo E assim seus corpos ficarão decadentes e desnutridos até o osso virar pó Todos que entraram é que se cuide Pois ninguém sairá Seja nesta vida ou na próxima Eita, os fogos Olha os fogos Feliz 2018 a todos Chegou 2018 E que seja bem melhor do que 2017 Mas peraí É, parece que essa maldição funcionou com esses caras aqui Todo mundo se virou contra todo mundo Todo mundo se matou aqui Todo mundo se atacou Todo mundo se matou Nossa, mas tá uma poeira aqui dentro Que eu não tô conseguindo enxergar quase nada Que eu não tô conseguindo enxergar quase nada Que eu não tô conseguindo enxergar quase nada Hum 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 Olha uma múmia aqui Só isso Olha lá, encontrei Encontrei o local que eu devia achar aqui Espada, olha aí Achei uma espada rara Nossa, então a galera aqui consegue gritar mais alto Que os fogos Inscrições antigas Do Velho Reino Dá pra descer pra direita Pra esquerda Vou descer aqui pra direita primeiro Mas será que aqui é a saída? Acho que é a saída da tumba Olha aí A saída da tumba Mas tem muita coisa pra explorar aqui na tumba ainda Então eu vou seguir a minha exploração aqui Vamos lá Pra cá, tô sempre olhando pra ver se não aparece uma cobra Alguma coisa aqui, uma serpente Que isso? E aí, a água que tá ali embaixo É um poço sem fim Como é que eu passo pro lado de lá? É um poço sem fim Ah Oh Oh! E agora? Ah, era água mesmo! Olha aí, tem um monte de coisa aqui no fundo, cara! Eu preciso urgentemente daquela habilidade de segurar o fôlego mais tempo. O que é isso? Retransmissão. Segmento 2. Obtendo contemporaneidade. Passaram-se 93 dias desde a grande catástrofe. O mensageiro se pronuncia. O que é isso, cara? A linguagem é achar para mútua compreensão. Sua e minha apenas. Nós ouvimos as suas eras. Aprendemos. E hoje, vamos compartilhar palavras do tempo da pós-verdade. Ah, o meu fôlego não estava... Não estava... Alguma coisa aconteceu lá embaixo que o meu fôlego não estava prejudicado. Não estava pedindo. Não estava". E ele continua não estando prejudicado Tá vendo, tem algum mistério aqui embaixo E eu acionei Ah, agora meu fôlego tá Caramba, essa planta aqui Ué, meu fôlego não tá... Que estranho Ele não tá descendo, tá vendo Não, não quero sair da tumba 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 Total Eu não sei para que que servem essas pedras preciosas que a gente encontra sinceramente. Ah, então aquela tumba lá de ativar o mecanismo, eu acho que eu tinha que pular no escuro, que era água lá embaixo. Bom saber. Nossa, mas foi muito legal essa tumba aqui, eu já desci para lá, já. Agora eu tenho que explorar o outro lado ali em cima, para eu ir para o outro lado, eu tenho que descer aqui. É, para eu ir para o lado de lá, eu tenho que descer aqui. Eu vou ter que tirar esse negócio daqui. E aí 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 Vamos entrar aqui primeiro. Rapaz, eu estou pegando uns equipamentos aqui muito interessantes. Não. Cadê aquela espada? Foi essa espada aqui? Foi essa aqui. Eu peguei essa espada. Olha que eu já tenho um escudo melhor ainda. Esse escudo meu aqui dá adrenalina em aparagem e resistência de dano à distância. Esse aqui dá resistência de dano à distância. A mesma coisa do meu escudo, só que ele é mais forte. Então, é esse aqui que eu vou usar, óbvio, né? A habilidade eu tenho um ponto. Deixa eu ver aqui e respirar debaixo d'água. Cadê? Eu quero muito respirar debaixo d'água para eu poder explorar melhor. Ah, campeão de apneia são três. Vou ter que guardar aqui mais dois pontos. Mais um ponto, né? Mais um ponto de habilidade para eu poder pegar essa... Campeão de apneia. Bom, eu tô vendo dois azulzinhos ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na tela de vocês. Tem um azulzinho perto da chama da minha tocha e outro azulzinho lá perto da letrinha. Então, ainda tem mais coisa para explorar aqui. E ele tá indicando que é pra cá, ó. Eu já tinha visto, eu entrei por ali. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vim aqui pra fora, porque daí eu uso a Senu e vejo se tá faltando muita coisa ainda pra eu explorar. É, peguei tudo. Peguei tudo, peguei tudo, 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 tudo. Vamos dar uma olhada aqui se a tumba foi toda explorada. Beleza. Ah, maravilha. Tchau. 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 Tchau.